O que você treina? Mas nossa, passa muito rápido. Passa rápido. Comecei a competir com 18. Esses dias me perguntaram, faz quanto é que você treina? O que você treina? Há muitos anos. Parei para fazer as contas. 8 anos já. 8 anos. Muita coisa. Rápido. Você fez muito em pouco tempo. Isso sim. Não é muitos anos não. 8 anos de treino não é assim. Mas você fez muito. Campeão da Olímpica. Vários títulos. Quantos do Massa você ganhou? Uma só ponta de 3. Os 3 do Brasil. No Pro foram dois títulos. Ganhou tampa? Ganhei duas estampas. Pitbull. Clash. Para brincar no Gigi. Tem tantos títulos que ela nem lembra. É. Ganhou todos os títulos dos melhores campeonatos. Ganhou a Olímpia. Ganhou o ano clássico. Já podia se retirar hoje. Em 8 anos. Podia. Assim, já tem os títulos todos. 22 anos. 22 anos. 22 anos. 22 anos. Ela virou... Você virou Pro com 18, não foi, monstro? 19. 19 e com 22 a gente ganhou a Olímpia. Acho que é a biquíni mais nova a ganhar a Olímpia. Acho que é atleta. Atleta mais nova... É, acho que sim. É, atleta mais... No geral. Atleta mais nova a ganhar a Olímpia. Não tem quem ganha com essa idade. Não sei o que o Arnold foi com 22 ou com 23. Mas foi bem novo também. Papai, eu não sei. Bora. Eu sei que minha meta antes era ganhar a Olímpia. Essa é a mais nova a biquíniolímpia. Porque antes de mim tinha sido a Kourtney com 23. E aí eu ganhei... Eu tinha só na minha cabeça, né? Nossa, será que eu vou ganhar antes dela? Aí eu ganhei. Caramba. É isso aí. Bora. A Isa já tá à frente de todo mundo. O primeiro é chegar em Columbus. Tipo, hoje é sábado e a Isa chegou o quê? Na quinta-feira, Isa? Chegou na quinta-feira. É? Chegou na quinta-feira já à frente de todo mundo. Isso é atleta que já chega, já se adapta. Adapta essa comida ao clima. Rotina já 100%. Quando os outros chegarem pra tirar a retenção de água, a Isa já tá bem na frente. É, nossa. Mas você chegou nos Estados Unidos quando? Cheguei nos Estados Unidos na... Na terça. Tava em Los Angeles. Aí fiquei dois dias e aí vim pra Columbus. Falo pra vocês... Tá tudo aqui. Tipo, pra não entrar, porque ainda vai tirar a água. Então a gente tem que tomar cuidado pra entrar com o superior um pouco mais cheio. Isso foi quando? Foi de ontem. 58,8 quilos. Vai descer mais ou menos um quilo e meio, dois quilos ainda da competição. Aí... Glúteo que a gente tá tentando marcar um pouco mais. Mas aí tá... Ele falou que já tá melhor que tanto. Trazer mais a gota, né? É. Aí... Aí ele gostou bastante. Aumentou um pouquinho a comida. E é isso. Aí você tem que amanhã ele me... Ainda tá sorrindo. Vamos ver se vai ficar assim até o fim. É. Bora treinar, rapaz. Bora! Quero fazer... A fundo. Quero fazer... Como não tinha muita amplitude ali, porque eu sumo aqui. Vou pegar o sumo. Aprender que a Isa... Tá dando bem ênfase no glúteo. Aí já vamos entender mais... Aonde que a Isa e o Ricardo Panein querem fazer. As estratégias, a rotina, a alimentação. Muita gente tem dúvida nessa fase de finalização. O procedimento tem que ser feito. Consumo de água. Sódio. E tudo mais. Mas... A Isa vai explicar por detalhe. Qual é a estratégia tanto dela como da Panein. Nesse processo. Só bora. Mas eu... O arno de do ano passado... Aqui... Três dias antes da cobertão... Eu machuquei o posterior. Porque fazer o stiff... Com um ponto de máscara. E... E aí machucou. Aí eu fiquei... Aí eu não consegui. Eu fiquei... Até o olhinho eu tive que ficar sem poder stiff. Porque ficou bem dolorido. Aí às vezes eu sinto uma fisgadinha, mas... Falei de boa. Falei de boa. Falei de boa, né? É. Ativar. Principalmente aqui no frio, né? Então eu tenho que dar uma boa... Aquecer frio. No frio é complicado. Eu comecei meu bodybuilding no frio, em Inglaterra. Aí eu aquecia muito, imenso. E sempre com muita roupa. Eu aquecia, 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 aquecia. Mas eu tava bem... Eu ia tirando aos poucos. E muitas das vezes eu treinava bem encapuçado. Pra nem arriscar. Ontem, no treino superior. Eu fiz umas 5 sexuais de aquecimento. Porque eu não tava ainda... Segura ali. Tava bem... O corpo ainda tava bem frio. Pra poder colocar carga e fazer mesmo. Feito alguma coisa. Aí o que? Aí só gosta de jogar carga. Aí... Aí é o último treino, né? Depois vai ter que parar a perna. Aí vai ficar só no glute isolado. Então... Mas... Aumentar aos poucos também. Tem que tomar cuidado. Sem exageres. Sem exageres. Ainda mais que eu não tô comendo muito. Bora aí. Bora. Aqui... Ó. Aqui atrás puxa. Mais um... Ó. Às vezes o negócio do pé tem muita diferença. Ó. Aqui atrás eu sinto pular. Aqui. Que pergunta. Às vezes a gente pega a visão. Um joelho e isso. Que pergunta. Pé. Tibial. Às vezes a gente tem que preparar bem. Dá uma soltada, né? Soltar. Aquecer. A gente às vezes pensa que não tem nada a ver. Mas o pé, tibialo, a panturrilha interfere muito no joelho. Então a gente tem que furtá-lo certo. Às vezes fazer esse movimento aqui. O tibialo. A Isa treinar é perfeição, mano. Tipo, a biomecânica, a cadência. Mano, é um bagulho sinistro assim. Quem gosta de treino e gosta de ver técnica, mano. Aí já supera, ó. Caraca. Hábito seu? Querer treinar com profissão, detalhe. É amplitude. É uma coisa que eu fui aprendendo também com o Panaim, né? Ele gosta muito de movimento controlado. Às vezes ele vê um vídeo meu fazendo stick. Aí ele controla mais. Aí eu quero ir no próximo. Eu pensei que eu tava controlando. É ele que controla mais ainda. Então, tô aprendendo muito dessas coisas com ele, assim. De cadência, amplitude. Ele gosta de amplitude máxima. Elevação pélvica. Você desce tudo e sobe tudo. E você treina sempre só. Sim. E mesmo só, você consegue ter essa consciência. E imagina se o Panaim tá junto assim. Ainda consegue superar ainda mais o seu profissional. Eu sempre treinei sozinha. Mas eu percebo que quando eu treino com alguém, é diferente. Quando eu fui pra lá, pra Criciúma. Um mês atrás, antes de vir pra cá. Eu fui pra ele me ver pessoalmente. E aí a gente fez treino juntos. Assim, é... É totalmente diferente. É, né? Estar ali com alguém. Porque... Eu gosto muito de gravar pra assistir depois. Só que aí eu vejo depois. Como que tá a amplitude e tudo. Quando tem alguém, ela tá vendo na hora. Como que tá o movimento. E te corrigindo na hora. É bem diferente. É, mesmo sendo Miss Olímpia. A gente... Eu tinha um ditado. Até médico precisa de médico. Então, esse é o negócio que a galera tem que começar a entender. Não é porque a pessoa chegou no ápice, não vai precisar de ajuda. Então, ter profissionais do lado, mano, só ajuda nos minis detalhes. Porque a pessoa executando, não vai conseguir enxergar como tá fazendo o momento. Então, um profissional por perto... A Fran, que é Miss Olímpia. Tem a Ana Paula, tem o Panain. Sempre ajudando ela nos treinos. Então, é muito importante o detalhe no momento. Então, bora galera. Pegue um profissional que os ajude a crescer cada vez mais. E evoluir, né? Esse é o pior, mas é o que trabalha dentro da inserção de glúteo posterior. Quantas séries você faz? Estamos na fase final também, mas por norma, quando você tá num off, quantas séries você faz do búlgaro? Em off eu faço umas quatro... De quatro a três, hoje eu tô falando três. Aí não faço duas. Quantas substições? Aí em off eu faço... Faço um drop, né? Ok. Aí eu faço... Máquina. Saio peso na mão, halter. Aí eu saio até a falha sem nada. Mas agora a pessoa tá quase sem comida aí. Aí tô fazendo o máximo aqui com o peso, Miss Me. Aí no feeling? No feeling? Tá a contar ou tá aí no feeling do... Como você sente? Como é que você tá no momento? Aí você vai pelas questões de como você sente? Aí eu vou mais no feeling, é. Porque assim, o Panain, ele não monta meu treino. Ele passa o que ele quer que eu faça. Mas ao decorrer assim, da preparação aí tudo... Eu vou colocando alguns exercícios. Aí ele fala, ah, eu quero treinar mais ansiedade, mais amplitude. Aí eu vou pro jogando. Aí eu falo com ele. Não, pode meter. Mas é mais assim. Aí quando eu vou ver ele pessoalmente, ele também me passa o treino. Aí eu já pego algumas coisas do treino. Na sua rotina, né? Eu vou? Ba Brian. Eita. Eita! Eita. Eita. Música 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 É. Tá bom. A Isa tá fazendo Steve agora. Quantas séries Steve? Quatro. Ok. Quatro séries. Repetições é até onde você sentia? De 12 a 15. O que eu busco. Quatro séries. De 12 a 15 repetições. Vambora, é isso. Música Já não tem gordura pra tirar mais. Tá na pedra? Tá na pedra? Que que vai ser doido? Meu Deus do céu. Não tem pra sair. Dei pra sair nem da foto. Sim. Dei pra sair. Vai baixar um... Um quilo e meio, dois quilos ainda. Mas é a água. A água da um homem. Boa sua cintura aí. Agora tem minha cintura cheia de água. Tá cheio. Tá cheio. Você puxa a tenta? Peraí. Tchau. 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 8. Tchau. Tchau. ainda pra isso, amanhã graças a Deus ele está aqui pra conhecer a organização pessoalmente e estou muito feliz com o Físico, acredito que a gente fez uma boa evolução em alguns pontos que eles pediram e ansiosa pra mostrar no palco pra vocês espero que vocês estejam aí torcendo, acompanhando, falta pouco e eu vou dar o meu melhor todos os dias pra gente levar esse título pro Brasil, então bora! Integral Médica GECOI, número 1 na América Latina, obrigado pela oportunidade, só bora continuar a fazer acontecer, esquece! Rafa, make sure you send me pictures every two days. That's the easiest thing to do, but it seems to be the hardest thing to do. I need the pictures! Shredded! Freaky! Winner! Yeah! Ha 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 ha!